O município de Horizonte completa 36 anos de emancipação. Hoje, 1º de março, está havendo o hasteamento das bandeiras para dar início à semana no município. No local estão estudantes de escolas públicas municipais, professores, vereadores, funcionários públicos e também o prefeito e vice-prefeito de Horizonte. O município de Horizonte Seguimos um ministério pra suporte Feito, eu sempre vou lá A liberdade desafia o nosso peito e a própria morte O bato e a paz, o bato e a paz, o bato e a paz, o cinto e salve E os honros, o riso lá e o vive Amor e esperança, a terra desce Sempre eu com todo o seu visão e livre A imagem do prozeiro responde-se Se ojo me levantou na polícia É estela, é um chute, tá, é um colosso Quem tem o futuro, eu tenho essa grandeza A terra adorada Trouxe, eu tenho essa mudança, o corpo adivada Estou aqui com a deputada estadual Jô Farias Jô, que dia importante, né? Que semana importante O que significa pra você Horizonte completar 36 anos E saber que você faz parte dessa história Bom dia Eu fico emocionada de saber que o município tão jovem Que contou também com a minha participação Durante os 36 anos de vida É um município muito jovem ainda Um município muito promissor Mas um município que cresceu durante esses 36 anos Tanto populacionalmente como também industrialmente falando Então assim, o desenvolvimento econômico desse município Desenvolvimento das pessoas, né? E a nossa parcela de contribuição Deixa a gente muito orgulhosa Me deixa muito feliz De saber que eu fiz parte dessa história E peço a Deus que me deixe ficar por aqui Muito tempo ainda pra gente Tem muita coisa pra fazer ainda desse município Estou aqui com a secretária de cultura do município de Horizonte E Tassiana Andrade Tassiana, que momento importante Marcante na vida de todos os horizontinos E a gente sabe que a semana vai ser recheada, né? Bom dia Bom dia, bom dia a todos A semana vai ser recheada, né? Mas assim, a gente está muito feliz O Horizonte completou 36 anos Muita coisa pra ser comemorada, né? Claro que nós temos grandes desafios Mas a gente vai conseguir vencê-los todos, né? Então assim, a gente está aqui passando pra convidar toda a população Os nossos vizinhos pra virem participar desses momentos, né? Inaugurações, festa, noite evangélica, noite católica, cavalgada Então tem uma semana bem recheada, né? Eu estou aqui com a Raíssa Ela que é aluna da Escola Municipal daqui de Horizonte Ela cantou o hino federal, né? O hino da nação E também o hino de Horizonte Como é pra você fazer parte desse momento, Raíssa? Bom dia Bom dia É muito gratificante Até porque no meio de tantos alunos, né? Eu sei escolhida Então é muito bom Ela se sente privilegiada E por sinal, viu? Meus parabéns, você tem uma voz muito bonita Obrigada Estou aqui com o vice-prefeito de Horizonte Rafael das Casas Rafael, bom dia Que momento importante, marcante Pra história de Horizonte Como é pra você, junto com o prefeito Nezinho Fazer parte de tudo isso Bom dia Bom dia, bom dia a todos vocês que nos acompanham pela Rádio TV Liberdade Inicialmente um abraço pra nossa amiga Alexa A todos vocês que fazem essa maravilhosa e respeitosa Esse meio de comunicação Pra mim é muito importante Pela história que o Nezinho tem à frente da cidade de Horizonte Então hoje a gente aqui Dando início à semana do Anunciando à população A comemoração dos 36 anos da semana do nosso município Com a programação, depois de dois anos Que a gente não podia estar aglomerando Juntando todo mundo assim como a gente está hoje Devido à pandemia E hoje, graças a Deus A gente já voltando a uma certa normalidade Podendo já, inclusive Estar fazendo um calendário de atividade bem extenso Com programação festiva A programação evangélica com a Gabriela Rocha Na sexta A festa Pra quem gosta de forró No sábado E domingo à noite católica Com Rosa de Saron E na segunda-feira A gente encerrando a programação Com a entrega da comenda de 6 de março Aquelas seis pessoas que se destacaram no nosso município Então uma semana bastante ativa E domingo de manhã cavalgada Corrida 6 de março Entrega de areninha hoje Dia primeiro e dia dois Entregando duas areninhas Uma da Malhada e uma da Lagoinha Então é muito gratificante Através do voto da população de Horizonte Da vontade de Deus Está ao lado do prefeito Nezinho Fazendo essa Comemorando essa grandidade 36 anos do Horizonte Viva o Horizonte Uma cidade que Acolhe aqueles que aqui nasceram E aqueles que também vieram de fora Que nos ajudam a desenvolver a cidade Então parabéns a todos os envolvidos na cidade de Horizonte Estou aqui com o prefeito de Horizonte Nezinho Farias Prefeito, meus parabéns Primeiramente para essa semana do município Que está iniciando hoje E dentre esses dias de comemoração Teremos também a presença do vice Do governador do estado Do Ceará, o Elmano Conta pra gente como é pra você participar E fazer parte de tudo isso Bom dia Bom dia Primeiro a minha alegria De poder estar aqui nesse momento especial Comemorando assim uns 36 anos De emancipação Do nosso município Então pra nós é uma alegria Ter a oportunidade de receber o nosso governador Elmano Vai vir amanhã Às 19h Lá na comunidade De Queimada No distrito de Queimada Na comunidade de Caju e da Malhada Então Poder comemorar Nesse momento Com a presença do governador De poder vir a gente falar De coisas boas De tantas outras conquistas Que a gente teve Nesses 36 anos Também falar de desafio Quando a gente fala Das conquistas Mas a gente sempre fala também De muitos desafios Que tem pela frente Desafios que foram Exubidos Então acho que é um momento Sempre da gente poder se orgulhar Quanto município não tem Com a mesma idade Ou muito mais velho Do que o Horizonte E a gente está hoje Comemorando com alegria Das coisas boas Muitos desafios Mas acima de tudo Muita determinação Para que a gente possa Encontrar sempre a melhor solução Estou aqui com o Carlos da Budega Ele que é vereador De Horizonte Vereador, como é para você Fazer parte desse momento Poder contemplar a cidade Fazendo 36 anos Bom dia Bom dia a todos Que estamos assistindo Para mim é muito Eu já me guia Tido em 6 anos Eu conheço a cidade Há 50 anos Conheço o Horizonte Participei do processo Onde passou a ser a cidade Então para mim é uma honra A gente está aqui Cada ano a gente está aqui Estimulhando Juntos com o Andezinho Com o Rafael das Casas São dois grandes gestores Com certeza a gente fica feliz De participar com a população Esse momento Mais de um ano Da nossa cidade 36 anos É uma cidade nova Mas muitas coisas Para passar a mostrar Muitas coisas que têm acontecido De bom Tenho certeza Que o prefeito Nezinho Junto com a sua equipe Com todos nós Com certeza o Horizonte Está no caminho certo E muitas coisas boas Vão acontecer Então hoje Começam as festividades Dos 36 anos Do nosso município E isso É motivo de orgulho Para todos nós Que fazemos parte Desse processo Processo esse Que nós temos A nossa participação também De sempre estar junto Com o gestor Para fazer o Horizonte Crescer cada vez mais Então para mim É muito gratificante E importante Estar aqui nesse momento Com vocês O mais Agradecer a Deus Um bom dia Que Deus abençoe Obrigada vereador Eu volto com você Alex Montenegro No estúdio Com a imagem de Lucir Costa Ana Maria Para o programa Ponto a Ponto na TV Música 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 Música